Obrigada Alberto, eu preciso que você saiba que você agora me disse uma das coisas talvez uma das coisas mais importantes pra mim, que eu precisava ouvir você disse Maísa, artista e ser humano é uma só coisa eu tinha medo sim, cara, eu tinha medo terrível que nunca jamais ninguém tivesse visto que a artista que eu sou é o ser humano que eu também sou, mas você viu, isso me basta Dia de luz, festa de sol, um barquinho desliza no macio azul do mar tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar sem intenção nossa canção vai saindo deste mar e o sol vejo o barco e luz, dias tão azuis volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a desliza e a vontade de cantar céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai 001,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, o barquinho, gu nel costo de cantar Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho desliza E a vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão Então o barquinho vai, a tarquinha cai O barquinho vai, a tarquinha cai O barquinho vai